Coração de boi, ó Tá mais pra chapa Rapaz, que sepa, hein Opa, ó, ó Ó, ó, ó Deu pra filmar, mas olha o tamanho dessas aqui Olha o tamanho das caçapas Daqui dá o que, tio? Dá um quilo? É, meus amigos, começando mais uma pescaria, ó A isca de hoje é essa, ó Coração de boi, ó Tá mais pra chapa de que pra pescaria Será, tio? Lógico que tá Rapaz, ó Mas nós vamos preparar um coração de boi pra nós comer também Acompanha aí que o bicho vai pegar Aqui, ó Vai armar uma com piaba? Não Não mexe com piaba agora, não Vamos cortar umas iscas agora, ó Cortar umas iscas fininhas, né? É Mas vou cortar até menorzinho pra botar nozão, né? Não, tô só tirando filé Filézinho Coraçãozinho de boi Rapaz, isso na panela vai ficar bom também, hein? Vai Ai, já cachaça Agora aqui, ó Faz aqui assim, ó Depois cortar mais fino ainda, né? Não Se precisar, a gente corta depois É Vamos cortar fino quando tá pouco Vamos lá Vamos começar Iscar um coração de boi aqui Ó, coração de boi Iscar igual uma minhoca, ó Bicho é duro, hein? Rapaz Iscar um atravessado lá Aí, ó Vamos lá Ih, o bicho pegou O bicho pegou aí, ó Rapaz Deu uma afundada na boi Mas acho que é Deve ser pequeno Vou jogar mais pra cá Tá beliscando, mas acho que é piaba Tem piranha, não Aquele dia era bater e pegar Aí, meu tio pegou um peixe aí É africano? Olha o tamanho disso Pegou no coração de boi? Isso aí dá o quê, dá? Uns 5 quilos, não dá, não? Tá Rapaz Que sepa, hein? Ó E olha aqui, tio A mordida aqui no rabo dele Aqui embaixo, ó Alguém comeu o rabo dele Rapaz Pegou um gigante No coração de boi Vamos ver aqui Jogou com um zolzinho pequeno Pra você ver Como que é a pescaria, né? Hoje eu trouxe coração de boi Achando que as piranha Ia estar aqui de novo A última vez tinha muita piranha aqui Mas hoje elas não estão Comendo Pescaria é desse jeito Mas a gente vai mudar de lugar Vamos tentar ir Cuidado que essa hora noturno é perigoso, hein? Aonde? Piaba grande? É Ó, descobrimos porque o peixe não está comendo ainda Não tomou a gasolina dele Vou tomar a gasolina agora, ó Agora entra, hein? Agora nós vamos pescar, hein? Agora nós pega Vamos ver Esbagaçou a piaba toda Já é outro dia, ó É, mudei de lugar Vamos bater aqui Pra ver se sai alguma coisa Vamos achar um Se a gente acha um pocinho Aberto aqui Começa não, hein? Vem não Vem não Vem cagar na minha cabeça, não Olha, ó Aqui não Ali, ó Aqui vai ser uns peixinhos Ó Já bateu Aí Que cepa de lambari Vai pro bolso Essa valetinha que costuma dar umas caras também Opa Mais um garotinho Mais um lambarizão bonito Tudo aqui, ó Nossa senhora Que carregada, bicho Olha lá Mais um Um atrás do outro Só acertar o pedacinho de coração Os pedacinhos cortam igual um formato de minhoca É uma isca dura Ó Carazinha, ó Que cara bonita Segura ela também Fazer de isca Vou fritar Mas aqui é um atrás do outro Ó Ó Ó Ó Mais uma carazinha Essa menorzinha vai pra isca Toma Ó Ó Ó Carregando Ó Carregando Agora uma cara atrás da outra também Os caras encostaram Aqui, ó Vambora Vambora Vamos atrás das traias Vambora 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 Aqui. 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 Ah. Peguei. Com coração. Carazinha com o coração Ó, ó Aí, ó Uma trairinha Uma trairinha no coração Tamanho da traira Eu vou soltar Vai pra água, vai Vai cair na água Foi embora Vamos ver se eu pego aqui Pode ser Vamos lá. Opa! Ó, 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 ó. Finalmente, garotinho. Finalmente! Rapaz, achei que eu não ia pegar nenhuma. Achei que eu não ia pegar nenhuma, cara. Tá difícil, pessoal. Dois dias de pescaria. Mas aí, ó, o frito... O fritinho tá garantido. Calma, calma aí. Vou tirar essa vara daqui. Vou pegar ela mais no fundo agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O macete é o quê? É deitar aqui e fingir que tá dormindo. Aí ela pega no joel. Ela fica vigiando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uh, rapaz! caraca, essa aqui é maior, eu tava mudando de lugar, deixa eu ver se dá pra filmar aqui, eu ia mudar de lugar, acho que quase não dá pra filmar mais, mais uma pra conta bonitona essa, ó, escurecendo, peguei aquelas de dia ainda que deu pra filmar, mas olha o tamanho dessas aqui, olha o tamanho das caçapas, daqui dá o que, tio, dá um quilo, ah, por aí, rapaz, olha o tamanho das traíras, mas pegou no escuro, já não deu pra filmar, só chapoca, só mandar no óleo tomar uma agora, não? Tchau, 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 tchau.